Olá pessoal, aqui vamos mostrar mais um vídeo que fala sobre sustentabilidade. O tema é curral ecológico, que é construído por pneus velhos e que tira muita sujeira de circulação e traz menos gastos para um produtor rural. Veja o vídeo e vamos conferir. O curral ecológico preserva a natureza e proporciona uma economia por ser elaborado com pneus usados. A dica pode ser utilizada de forma permanente. Em reformas, pneus velhos e usados podem ser sinônimos de inutilidade, mas na agropecuária pode auxiliar o produtor no dia a dia, a partir da construção de curral ecológico, com custo quase zero. Veja alguns dados para se construir o curral ecológico. Retire a lateral do pneu, utilize essa parte para fazer paredes apoiadas com as tábuas para forrar o espaço, necessitando apenas dos pilares para sustentar os pneus que serão pregados e serão revestimento interno. Além da economia com cercas e arames, ou até mesmo com plantio de árvores, o produtor auxilia com a preservação do meio ambiente e até mesmo com o combate da dente, já que o pneu é um dos focos de proliferação da água acumulada da chuva. Outro ponto positivo que podemos ver é o conforto que proporciona aos animais, pois ele evita machucar os animais com funos e arranhões. Ele vai amortecer o impacto do animal curral. O produtor precisa sempre inovar, fazer algo novo na sua propriedade. Muitos produtores atuam na atividade do dia a dia, desde as mais simples às mais complexas. Logo com o crescimento pela demanda de alimentos no mundo, em onde precisamos ser cada vez mais produtivos, devemos respeitar mais o meio ambiente. Surgem assim as alternativas de se utilizar materiais que seriam descartados de forma irregular e muitas vezes não arreproveitáveis. Para trazer sustentabilidade ao sistema agropecuário, uma das alternativas é se fazer construções de corrais com pneus ecológicos. Vamos lutar pela sustentabilidade no mundo. Tudo precisa de inovação. Aqui vimos a simplicidade e o bem que o curral ecológico pode trazer, tirando os pneus velhos de circulação e evitando a cúmula de água que traz dengue para muitas populações. Esse é mais um tema de sustentabilidade. Compartilhe o vídeo se você gostou e aprofunde no tema. Obrigado! Para você que viu o vídeo até o final, compartilhe e vamos compartilhar a sustentabilidade nesse planeta nosso. Para você que viu o vídeo até o final,